Olá, boa noite. Criatividade em escala. Hoje o panorama destaca o surgimento da indústria criativa. Qual o conceito por trás desse novo modelo de produção? O que pensam os empresários? Como funcionam os empreendimentos criativos? E o exemplo dos negócios inovadores que nascem nas startups? Veja também, Natal Luz de Gramado é a alternativa de diversão na Serra Gaúcha. E a expectativa para o último final de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Utilizar a inteligência para criar e com isso gerar riqueza em empregos. O conceito de indústria criativa ainda é recente, mas elas ganham cada vez mais espaço. E as empresas emergentes na área de tecnologia podem ser um exemplo desse novo modelo de produção. A Milene tem seis minutos para apresentar a ferramenta que está desenvolvendo. Da plateia pode receber sugestões técnicas e até encontrar novos interessados no produto. A proposta é de um robô para a contratação de profissionais. Ou seja, uma ferramenta que vai fazer a varredura dos melhores currículos para a vaga aberta pela empresa. Reduzindo um extenso e minucioso trabalho com muito tempo dedicado pelas equipes de recursos humanos. O que o bot e esse sistema que a gente está propondo, ele proporcionaria a economia de tempo e trabalho não só para o RH e para o recrutador em si, mas para a empresa. Então, a partir dessas métricas, ele já tem o resultado mais pronto para entrar em contato com a pessoa, para partir para os novos passos do processo seletivo. Diferente de outras startups, o robô de contratação já nasceu dentro da empresa apoiadora. A Ilegra, que trabalha com soluções em tecnologias, destinou uma equipe para resolver um problema próprio e que também poderá ser vendido a outros. Nós não estamos restritos, únicamente, a esse time dedicado que está criando inovações dentro de casa, mas também estamos abertos a startups que vêm bater na nossa porta e mostrar soluções. A gente acredita que as inovações podem vir de N maneiras e a abertura para recebimento dessas iniciativas é o que nos caracteriza. Então, tanto interno quanto iniciativas de fora. O dia de demonstrações das 100 open startups acontece em várias capitais do Brasil. A ranqueadora, que conecta empreendedores de ideias e de negócios, também nasceu nesta modalidade de empresas inovadoras. A definição de startup para a gente é uma empresa que é nova, ou seja, ela ainda não tem um milhão de funcionários e ela é, por essência, inovadora. Então, ela está entrando no mercado com uma solução que ainda não existe ou que, se existe, ela é maltratada. Ela soluciona um desafio de mercado e ela é escalável. Então, esse é o grande ponto. Ela tem que ser uma empresa que tem um crescimento acelerado ao longo do tempo. O Jonathan fez o caminho inverso. Nasceu como uma indústria física, uma gráfica, em Nova Bassano. Só que ele viu que seria mais negócio conectar profissionais do designer com arquitetos, do que contratá-los com custo para a empresa. Hoje, a Criativando virou uma espécie de franquia. Eles têm papel de parede interativo, produzem almofadas e quadros com soluções personalizadas, com potencial para profissionais e pedidos de todo mundo. Tu compra o papel de parede, a metragem que tu precisa, personalizado. Ah, eu quero cobrir um metro da minha casa. Ok, compra um metro só, não precisa comprar um rolo gigantesco. Coloca lá na tua casa, baixa o nosso aplicativo, mostra o aplicativo. Ele vai abrir a câmera do celular, abre o aplicativo, mostra para o papel de parede, ele detecta o conteúdo. E essas versões hoje que a gente tem é para interagir a estimulação de histórias entre pai e filho. É bem legal. A gente viu aí um exemplo de negócio em que a criatividade é fundamental. Mas em indústria criativa, você já tinha ouvido falar? Pois esse é o tema em destaque nesta edição do Panorama. Vamos conversar com o empreendedor Bruno Bentes Gonçalves e com o professor Ricardo Strauss-Cavellini, coordenador de extensão do IPA. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Panorama. Boa noite. Afinal de contas, o que é então a indústria criativa? Qual é o conceito que está por trás dessa nova forma de produzir? Você quer começar, Ricardo? A indústria criativa, posso começar então, ela tem relação direta com a questão do talento e da criatividade humana, seria o núcleo da questão. Então, num contexto social com uma série de desafios sociais, alguns empreendedores têm uma visão criativa e enxergam oportunidades. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos toda uma questão social de desigualdade, de uma série de problemas sociais, que uma universidade, ao observar esse problema e atuar com a sociedade, ela consegue encontrar caminhos na formação de lideranças que podem atuar e encontrar um espaço no mercado de trabalho. Agora, não é apenas uma iniciativa inovadora, tem também aí um espírito multidisciplinar? Como é que é essa história, Bruno? Sim. Bom, voltando um pouquinho na questão anterior, assim, pelo que a gente vê quando se fala em economia criativa, é um conceito um tanto difuso, assim, né? A gente vai ter diferentes interpretações para esse termo, né? Possivelmente, numa perspectiva mais econômica, se defina de um jeito, uma visão mais artística ou da própria economia criativa de outro. Uma abordagem acadêmica, a gente vai ter uma outra definição. Então, assim, não é um conceito fechado, né? É um conceito aberto, ainda em construção. Não é um conceito tão novo também quanto se pensa. Lá, década de 80, de 90, já se discutia um pouco disso, né? Mas, claro, a gente vê nos últimos anos, pelo menos numa perspectiva mais econômica e política, isso vem recebendo um pouco mais de atenção, né? E as discussões têm se propagado nesse sentido. Em relação a ser uma área multidisciplinar, sem dúvidas. Embora isso também não seja um consenso, né? É possível de colocar dentro desse agrupamento áreas que vão passar pelas artes, que vão passar pela gastronomia, que vão dialogar com a moda, que vão dialogar com o design, com a arquitetura, certo? E algumas outras áreas que a gente poderia estar incluindo nisso, que se chama, então, de economia criativa, né? Qual é o trabalho que o IPA desenvolve com o programa Intervenções Urbanas? É focado, então, em economia criativa? Os projetos de extensão, eles possuem um viés amplo, dentre eles a questão da economia criativa. A questão da economia criativa, ela une o aspecto do conhecimento que se desenvolve na universidade, os talentos dos professores que existem na universidade, com o talento da própria população. Então, se nós pegarmos, por exemplo, países como a Alemanha e a Inglaterra, eles têm isso em termos de políticas públicas. Find your talent, né? Eles trabalham a ideia de que a população, nós trabalhamos com 200 milhões de habitantes no Brasil, a possibilidade de nós encontrarmos talentos que se destaquem em determinadas áreas, como a música, né? Se nós pegarmos a Inglaterra, Paul McCartney, Elton John, né? E inúmeros artistas, Phil Collins e outros, quantos nós poderíamos ter, né? De Milton Nascimentos e outros, Gilberto Gil e tantos artistas no esporte também. Então, esse olhar que o IPA tem de chegar na comunidade, buscar pessoas, lideranças e pessoas talentosas e acreditar nessas pessoas fornecendo uma formação que autorize a pessoa a ser talentosa. Você poderia dar aí algum exemplo de projeto ou produto, enfim, que tenha sido criado dentro da universidade a partir desse princípio? Teria dois exemplos principais, né? Um é o projeto de extensão Quintanda, que é desenvolvido dentro do IPA, com uma comunidade de agricultores orgânicos, que possui esse projeto, uma interlocução, que desenvolve toda a formação de nutrição, para os alunos da nutrição, a nutrição saudável, ao mesmo tempo possibilita espaço para que o produtor rural orgânico esteja numa região nobre de Porto Alegre. As pessoas que chegam nesse espaço encontram um ambiente cultural muito rico, com música, né? Com toda uma decoração desenvolvida pelo projeto Redesign, que é outro projeto do IPA. E dessa forma, a gente cria um ambiente propício para a criação de... um ambiente criativo, né? para a criatividade e dali vão surgindo outras inovações no âmbito da economia criativa. Então, começa com a aproximação de transdisciplinar, de visões criativas. Bruno, você também busca aplicar esse conceito dentro da sua empresa, trabalhando com camisetas. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Sim. A experiência como empreendedor, Dalva, ela origina-se aí há sete anos atrás. No fimzinho de 2010 para 2011, a gente começou a marca Humanos, que é uma marca hoje de Porto Alegre, que trabalha com parceiros e com insumos locais. Então, fomenta a economia local também. E já desde o comecinho da marca, a ideia sempre foi trabalhar um pouquinho das diferentes linguagens artísticas, dialogando com a riqueza artística da nossa cultura, principalmente. Então, já na primeira coleção, se fez um link forte com literatura, por exemplo, literatura e moda. Então, se criou um poema autoral, se trouxe por dentro das peças, num primeiro momento. Então, vinha o poema na íntegra e cada verso desse poema deu origem a uma peça temática dentro da coleção. A coleção foi lançada numa livraria, não numa loja de roupa, como se espera inicialmente. E aí se escolheu uma livraria de calçada, de rua mesmo, para se fazer esse primeiro lançamento. É um pouquinho fora da caixa, então. Bastante, bastante fora da caixa. A gente continua essa conversa, então, no próximo bloco, quando também vamos conhecer outros exemplos de uma indústria criativa que transforma as cidades. Mas agora o assunto é cultura, porque a Feira do Livro está na reta final. É, o evento termina já no domingo. E amanhã abre espaço para uma pauta inclusiva. Quem traz os detalhes é a repórter Clarissa Lima, que fala ao vivo da Praça da Alfândega. Clarissa, boa noite. Conta pra gente que pauta é essa. Boa noite, Dalva. É isso mesmo. Literatura também é inclusão. E vai ser lançado aqui na feira o livro Histórias de Baixa Visão. É uma coletânea de 19 autores que relatam como é que é viver com essa deficiência visual. A obra, aliás, foi organizada pela jornalista Mariana Baierle, nossa colega da TVE e da FM Cultura. Mas quem vai nos falar mais sobre esse trabalho é o Rafael Martins, um dos autores. Tudo bem, Rafael? Como é que foi, como é que surgiu a ideia desse livro? De que maneira vocês se reuniram para tocar essa obra? Então, Clarissa, boa noite. Nós estávamos num grupo de WhatsApp discutindo a questão das cores da bengala, que é um elemento de locomoção das pessoas com deficiência visual. Cores verdes, branca, vermelha e branca. E aí várias pessoas começaram a contar suas histórias. E aí surgiu a ideia, então, de nós criarmos um grupo para escrever esse livro no dia 21 de abril. E nós demos o primeiro start para começar a formar os conteúdos do livro. Ou seja, foi algo bem informal e que rendeu aí uma bela obra. Foi, exatamente. Nós, em pouco mais de quatro meses, entregamos o livro para a editora CRV. E agora, fechando seis meses, nós estamos com a obra pronta já para ser distribuída e lançada amanhã aqui na feira. Que maravilha! Um dos aspectos interessantes da obra, Rafael, é que ela explica melhor o que se trata a baixa visão. Tu podia relatar para a gente, assim, objetivamente, o que é a baixa visão? Qual é a diferença de baixa visão para a cegueira? Perfeito. As pessoas com baixa visão, elas possuem o resíduo visual que as permite enxergar algumas coisas. Mas elas têm grande dificuldade para se locomover em espaços. Elas têm dificuldade para enxergar, por exemplo, textos que não estejam ampliados. Noturno, e claro, são situações bem difíceis para a pessoa viver de forma razoável, sem nenhum tipo de adaptação. Então, a baixa visão tem esses contextos. Mas são pessoas que são consideradas com deficiência visual. Existem vários níveis de baixa visão. Cada um tem um nível de deficiência. Como é que é isso? Então, nós usamos como parâmetro a acuidade visual, que é capaz de enxergar o texto escrito. Então, tem pessoas que têm grande dificuldade para enxergar dessa forma. E o campo visual, pessoas que têm o campo mais restrito ou mais aberto. Porque esse, o que a gente chama, né, os cantos de olho. Então, a gente tem uma redução nessa visão periférica. Voltando, então, a falar um pouquinho da obra, Rafael. O livro Histórias de Baixa Visão vai ser viabilizado de várias formas. Fala algumas delas aqui para a gente. Legal. Isso foi uma questão muito importante no grupo, onde nós pensamos em viabilizar para todas as pessoas, né? Então, nós temos o livro no formato tradicional, que é o formato impresso. Que é esse que está aqui na minha mão, né? Opa, eu estou com a lauda aqui. Exatamente. Peraí, é esse daqui, que é no tamanho tradicional, né? Aí nós temos também o livro digital, que é via aplicativo da editora. A pessoa baixa o aplicativo da editora CRV e aí ela consegue baixar o livro digital. E nós também temos a versão audiolivro e a versão braile, que eu trouxe aqui um volume para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse material. Eles são em dois volumes que contém todo esse livro impresso. Está aqui dentro em dois volumes. Realmente é muito volumoso. Se a gente comparar com o tamanho do livro tradicional, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são os capítulos em braile, né? Exatamente. Isso aqui é um material produzido a partir do mesmo texto que foi gerado nesse impresso e ele repercute em torno de quatro a cinco páginas a mais do natural. Então realmente é um livro que acaba sendo mais volumoso, mas muito importante, porque ele é a escrita oficial da pessoa com deficiência visual, a pessoa cega. Aqui é um dos focos do trabalho de vocês. Então tá, Rafael, o lançamento do livro vai ser, como a gente já comentado no início, amanhã às três horas da tarde, na Sala Oeste do Santander Cultural e vai haver um bate-papo com os autores. E é bem importante frisar que é um bate-papo e não uma sessão de autógrafos, justamente considerando a peculiaridade dos autores. É isso, Rafael? É isso mesmo, as pessoas apareçam lá que nós vamos fazer um grande lançamento e vamos fazer um grande bate-papo explicando mais um pouquinho dessa obra. Certo, então. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui da feira. É com vocês aí do estúdio. Tá certo, Clarissa, até daqui a pouco. E o último fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre chega com grande expectativa para quem depende das vendas. é que a crise financeira atingiu em cheio o maior evento literário da América Latina. A queda de público e negócios tende a se repetir como no ano passado. Mas assim como muitos estandes não atingem as metas, outros somam resultados positivos. Animado, este livreiro comemora o movimento nos corredores e o aumento nas vendas de um ano para o outro. Tá sendo positivo essa feira. Já estamos com uma venda 15% a mais em comparação ao ano passado. Já esta outra livreira amarga um resultado negativo. Na banca delas, vendas caíram pela metade. É um dos anos mais fracos de venda para mim. Baixou muito, o pessoal está reclamando muito que não tem dinheiro. Eles têm vontade de comprar, olham o livro, deixam e saem tristes porque não tem condições mesmo de comprar o livro. Como em toda edição, movimento e vendas se confundem. Segundo números da Câmara Rio Grandense do Livro, no ano passado, o evento recebeu cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas, número menor do que o registrado em 2015, quando 1 milhão e 500 mil leitores estiveram na Praça da Alfândega. O volume de venda segue a mesma tendência. De um ano para o outro, a queda foi de 19%. Eu acho que é um retrato nacional do que está acontecendo no Brasil, essa queda de vendas, né? A gente, infelizmente, está convivendo com isso. Mas acho também que as pessoas estão querendo muito mais se encontrar e buscar informação de qualquer forma. E muita gente tem trazido seus livros da sua biblioteca para trazer, para buscar autógrafo, para assistir, debates. Isso sim tem crescido bastante. Mas, embora o poder aquisitivo oscile, há coisas que nunca mudam. A relação de afeto entre alguns leitores e a feira, por exemplo, é prova disso. A minha filha está com 22 anos, ela vem desde a barriga. Então, eu acho assim, por mais que tu encontre em outros lugares, tem lugares, livrarias maravilhosas, mas eu acho importante vir, sabe? Aquele contato, aquela coisa assim, é bem legal. A feira do livro é uma coisa indispensável. Indispensável, meu Deus do céu. Tanto quanto tanto quanto pão, alimento, sem livro, meu Deus do céu. E é um lugar de encontro, porque muitas vezes eu encontro meus amigos que eu não vejo durante o ano. A maná feira do livro eles aparecem. A Procuradoria-Geral do Estado informou que o processo de extinção das fundações públicas terá continuidade, mesmo com a decisão do ministro Gilmar Mendes de encaminhar ao plenário do Supremo Tribunal Federal a análise da liminar que garante a estabilidade dos servidores. Uma decisão da Justiça do Trabalho impede a demissão dos funcionários de seis fundações que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia no final do ano passado. O julgamento do caso no pleno do STF deve acontecer somente no ano que vem. Confira agora outras notícias desta sexta-feira. Mais um passo para o fortalecimento dos negócios entre o Rio Grande do Sul e a China. A carteira de projetos e investimentos no Estado foi apresentada hoje pelo governador José Ivo Sartori ao embaixador chinês Li Jin Zhang. O objetivo do governo gaúcho é buscar recursos para projetos estratégicos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O encontro teve a presença de uma comitiva de empresários do país asiático formada por executivos do setor fumageiro, automobilístico, ferroviário, energético e financeiro. As exportações do agronegócio gaúcho somaram 1 bilhão de dólares em outubro. O valor cresceu 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, a expansão foi puxada principalmente pelos embarques de soja, fumo e carnes. No acumulado do ano, as exportações do Rio Grande do Sul totalizam 9 bilhões e meio de dólares, uma pequena retração de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2016. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois caminhões carregados de bebida ilegal na BR-290 em Eldorado do Sul. A carga com mais de 10 mil garrafas de origem estrangeira foi estimada em mais de um milhão de reais. Os motoristas foram presos pelo crime de descaminho. 28 detentos fugiram hoje do presídio de Santa Cruz do Sul no Vale do Rio Pardo. Eles cerraram as grades de proteção de uma das celas e saíram pela lateral do prédio que não possui muro. O grupo de ações especiais da Brigada Militar foi acionado e realiza buscas na região. Alguns fugitivos já foram recapturados e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento. Ainda hoje veja as atrações do Natal Luz de Gramado e depois do intervalo a contribuição da indústria criativa para as cidades. É daqui a pouco. O Panorama está de volta e vamos direto fazer mais um contato com a repórter Clarissa Lima que está lá na feira do livro de Porto Alegre para fazer um balanço do evento que termina neste fim de semana. E tem convidada ilustre Clarissa. É isso mesmo? Oi, Dalva. Estou de volta e tenho a honra de ter aqui ao meu lado a patrona da feira do livro de Porto Alegre, a escritora Valesca de Assis. Ela há pouco estava fazendo uma sessão de autógrafo de toda a sua obra. tudo bem e satisfação em ter aqui com a gente na TVR? Tudo bem a satisfação é minha eu gosto muito da TVR sempre gostei e gostarei. Você é considerada a escritora do feminino daqueles que não tem vez e nem voz é assim que você te define Valesca? Sim, é o meu mito pessoal todo escritor escreve segundo dizem o mesmo livro de formas diferentes porque ele tem algo que o persegue e a questão social até mais do que a feminina a feminina é apenas uma parte da questão social ela sempre me perturba e é uma resposta que eu não consegui ainda ter enquanto isso eu vou escrever sobre o tema O feminino é algo bem complexo muito complexo porque não é tão fácil principalmente das portas de casa para dentro das portas de casa para fora é bem mais fácil mas a gente mudar comportamentos arcaicos ainda do tempo da avó da mãe das cavernas até é bem difícil eu mesmo não me considero completa ainda porque ainda tenho muitas culpas muitas limitações e é difícil a gente que tem pelo fato de procriar tem essas de cuidar vamos dizer das crias né tu tem tu tem raiz e quer ter asas então é meio difícil tu dá umas voadinhas mas tem que descer tem alguma das tuas obras que definiria claramente isso que tu acabou de falar agora essa essência do feminino essa complexidade do feminino que tu poderia destacar para quem não conhece o teu trabalho ou que está afim de conhecer um pouco mais eu indicaria duas obras porque elas fazem um certo um certo espelhamento que seria a colheita dos dias e o livro mais recente que é a ponta do silêncio a ponta do silêncio ela basicamente trabalha me deu muito trabalho até porque é aquela violência que não sangra são palavras são gestos são desconsiderações que vão deixando a pessoa sem a mínima autoconfiança e como a pessoa mora dentro de muros normalmente uma pessoa assim ela vai acreditar em quem? vai acreditar na pessoa que está ali dentro de casa e diz aquilo para ela então realmente uma pessoa é capaz de destruir a outra por gestos por palavras e omissões como diz na confissão tem uma dica para quem quiser aproveitar os últimos dias de feira do livro e comprar essa obra falando em fim de feira do livro que é uma coisa que nos entristece qual o balanço que tu faz da feira esse ano Valesca? balanço muito positivo ainda hoje estava comentando com o presidente da câmara ela não é uma feira que vai vender muito mais ela vai talvez empatar com a do ano passado mas ela foi muito alegre ela trouxe convidados especiais e a feira não é mais uma feira de venda de livros ela é um evento cultural da cidade então ela é muito mais do que isso muita gente que não pode comprar livro veio ouvir sobre leitura veio assistir peças sobre leitura então ela oferece muitos contatos com a leitura como é que foi o teu patronato a gente não pode encerrar a entrevista sem te perguntar isso como é que foi essa experiência o que tu vai levar para a vida e para o teu trabalho olha foi muito interessante no começo eu fiquei com bastante medo e assim que era muito compromisso uma feira de 20 dias mas tem tanta tanta adrenalina que embora quando eu chego em casa eu seja quase morta no outro dia eu me acordo super feliz louca para vir para cá eu procurei levar o meu patronato muito a sério porque isso é o melhor maior prêmio que um escritor pode ganhar procurei assistir e participar de mesas que falaram sobre os programas de leitura que estão sendo desidratados pelos governos em razão da crise mas eu acho que a crise não seria uma causa porque são valores tão pequenos então eu procurei sempre falar sobre o favorecimento aos programas de leitura porque é na escola que a criança de escola pública aprende a ler ver um livro às vezes pela primeira vez toca num livro e não temos só que alfabetizar para ela assinar o nome mas ela tem que compreender a leitura obrigada e parabéns pelo patronato falei então com a Valesca de Assis é com vocês aí do estúdio tá certo Clarissa até daqui a pouco e mais de 200 mil empresas brasileiras trabalham com uma matéria prima diferente as ideias é o que revela o mapeamento da indústria criativa do país e não tem idade para aprender a transformar conhecimento em produtos concretos a criatividade faz parte de todo o setor produtivo no entanto o conceito de indústria criativa surgiu nos anos 90 como referência a negócios em que a criatividade é o núcleo artes plásticas cinema música design arquitetura a empresa do Luciano faz parte desse universo é um estúdio de comunicação para impacto social eles idealizam projetos para causas de organizações o objetivo é mobilizar ações e deixar um legado positivo para a cidade por exemplo eles desenvolveram uma parceria entre uma escola pública e uma privada os estudantes criaram uma horta comunitária e um terreno baldio para conter a proliferação do Aedes aegypti acho que é importante desde cedo todo mundo ter essa noção de que a cidade ela tem que ser vivida tem que ter pessoas na rua tem que ser divertida tem que ser criativa tem que ser arborizada colorida então colocar isso na cabeça do colégio e de outros lugares também de empresas de que todo mundo é um ponto numa rede conectada todo mundo percebe e acha melhor o seu trabalho e começa a gerar o impacto que a gente precisa o impacto gerado por essas iniciativas foram debatidos no evento Meta Cidades o congresso reuniu arquitetos comunicadores e outros profissionais que repensam a relação cidadãos cidades mais conectadas tecnológica e socialmente Meta Cidades acontece bastante nesse sentido de uma discussão sobre o que acontece o que não se enxerga se enxerga o urbanismo de uma maneira construída e não o urbanismo de uma maneira mais plena e principalmente esse sentido do que isso pode colaborar para a vida das pessoas na cidade quando a gente vai fazer um projeto não é aquela coisa não é daquele jeito porque a gente resolveu fazer ou porque é bonitinho daquele jeito sempre tem um conceito por trás seja de sustentabilidade seja de relação com a cidade com o meio ambiente tecnologia enfim uma série de coisas que vão modificando e a nosso ver deixando o projeto cada vez melhor ou seja os projetos são pensados além da pura criação diferentes elementos se unem ao conceito Marcelo trabalhou seis anos no projeto do Instituto Moreira Salles em São Paulo inaugurado em setembro deste ano e localizado na Avenida Paulista símbolo da pluralidade da cidade a execução foi desafiadora um centro cultural um espaço mais curto e diferente de outros projetos desse estilo uma obra vertical o resultado um prédio envidraçado em que a luz da cidade também toma conta da obra com escadas laterais formando uma circulação fluida por todas as áreas com a construção desse edifício a gente vê que existe uma demanda reprimida muito, muito violenta na cidade é muito impressionante a gente está falando de 110 mil visitantes acho que por volta disso alguma coisa assim que ocuparam e usaram o edifício no primeiro mês então é uma alegria é uma honra na verdade participar de um projeto que tem um fluxo e uma apropriação pela cidade dessa maneira o caráter estratégico dessa indústria se consolida em períodos de crise e foi menos impactada pelo cenário econômico é o que mostra o mapeamento da indústria criativa referente ao período entre 2013 e 2015 além disso o total de empresas cuja matéria-prima são as ideias já chega a 239 mil no país a gente nasce com essa demanda de querer viver as coisas de querer curtir a cidade de querer ser mais criativo de querer usar novas tecnologias para resolver vários problemas e os mais velhos quem criou isso aí às vezes fica muito preso talvez a um velho paradigma então eu acho que essa demanda reprimida faz com que tenha surgido muita coisa a gente pensando diferente a gente criando novas formas de trabalho na cidade e a economia criativa ganha com isso que daí todo mundo vai se ajudando vai criando junto vai criando coisa diferente vira referência bom, aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre economia criativa com os nossos convidados o empreendedor Bruno Bentes Gonçalves e o professor Ricardo Strauss-Ciavelini coordenador de extensão do IPA bom, a gente viu aí a contribuição da economia criativa da indústria criativa para as cidades ainda falta muito pensar assim estrategicamente e com inovação as nossas cidades sim embora o nosso estado ou a nossa cidade também ela se coloque como uma das expoentes a nível nacional claro que São Paulo ainda a gente consegue ver um movimento criativo mais intenso ainda assim a gente sabe que falta muito e que o espaço tangível o ambiente físico no qual nós estamos inseridos e circunscritos nele ele vai ter um efeito vai ter um impacto sobre a forma como a gente pensa a forma como a gente cria a forma como a gente entende o meio se adequa a ele qualidade de vida aí sem dúvidas você falava da situação de Porto Alegre Rio Grande do Sul comparando com São Paulo São Paulo a capital está na liderança mas depois Porto Alegre é considerada a segunda capital mais criativa do país estamos bem então? Pois é as instituições de educação tem um papel fundamental porque são um espaço de onde surge a criatividade são espaços de criatividade por excelência porém como referiu a matéria acho muito importante esse tecido social que é criado no contato com o setor público e com o setor privado porque essa criatividade que é fomentada dentro da universidade ela deve encontrar espaço também em outros ambientes da cidade a cidade tem que ser uma cidade cultural propícia para a cultura e uma cidade que propicie a criatividade da sua população a gente debatia um pouquinho aí no intervalo o conceito de indústria criativa porque num primeiro momento indústria parece se opor à criatividade porque como é que elas conseguem conversar? isso a gente conversou há pouco sobre isso a gente tem conceitos que aparentemente um contrasta com o outro forma-se um paradoxo como assim indústria criativa ou seja uma ideia de reprodução em massa de reprodutibilidade de cópia de processo eficiente e do outro um insumo criativo a gente pode ter uma indústria mais personalizada e criativa se contrapondo ao que a gente tinha no passado da produção em massa e padronizada? não só pode como a gente já vem observando casos desse tipo principalmente grupos menores de pessoas que se conectam com outros acabam formando redes acabam formando um networking vasto trabalhando dentro com base em processos mais colaborativos eu acho que tanto o viés colaborativo acaba dialogando muito com o viés criativo porque aquela ideia de penso logo existo quando nós pensamos extrapolamos isso para o nós a ideia de coletividade nos traz outros insights que associados na troca coletiva nos processos colaborativos na troca conjunta a gente acaba chegando a outras soluções tão criativas quanto as iniciais ou até mais tá certo eu agradeço muito a presença de vocês aqui no programa desejando sucesso e muitos negócios criativos aí para a nossa indústria gaúcha obrigada uma boa noite obrigada uma boa noite boa noite bom depois do intervalo veja a previsão do tempo para este fim de semana e ainda Natal Luz é a alternativa de lazer na Serra Gaúcha a gente já volta voltamos com as informações do tempo que entre ontem e hoje provocou estragos principalmente na região norte do estado por lá o vento forte destelhou mais de 700 casas árvores caíram sobre carros e também bloquearam estradas Soledade Imaral estão entre as cidades mais atingidas a gente vê agora algumas imagens dos estragos provocados por lá e os moradores claro esperam o tempo firme para consertar os prejuízos então vamos ver no mapa qual é a previsão para este fim de semana no sábado ainda deve chover na região metropolitana e também nas regiões norte e nordeste onde segue o alerta para o risco de temporais isolados mas a chuva deve se concentrar no período da manhã à tarde o tempo limpa já na fronteira oeste centro e no sul do estado tempo firme o dia todo e as temperaturas não sobem muito amanhã em Porto Alegre máxima de 27 graus já em Juí os termômetros marcam entre 18 e 25 e no litoral sul temperaturas amenas com máxima que não deve passar dos 22 graus em Rio Grande no domingo sol predomina em todo o Rio Grande do Sul bom e depois das informações do tempo hora de conferir o quadro fala município de hoje que é sobre Quaraí localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul a cidade tem pouco mais de 24 mil habitantes a economia é baseada na pecuária e na agricultura sendo que um dos destaques é o plantio de arroz diferente de outros municípios do estado Quaraí está com situação financeira em dia e vem investindo em infraestrutura e na manutenção da saúde o fala município conversa agora com o vice-prefeito de Quaraí Mário Correia do PT Quaraí que tem cerca de 24 mil habitantes vice-prefeito como está a situação do município as contas estão em dia como é que o município está enfrentando essa crise hoje nós estamos como todo o estado do Rio Grande do Sul e o país a gente tem a situação financeira do município sob controle visto que nós estamos nós se reelegemos então o prefeito Ricardo Gadre que é o nosso prefeito ele tem muito controle na questão financeira hoje nenhuma compra é efetuada nenhum nenhum planejamento é efetuado ou compra se a gente não tiver o recurso se encaixa e existe agora um investimento de cerca de 2 milhões de reais um financiamento do Badesu para que vai esse valor são 2 milhões e 300 que a gente vai investir na parte de infraestrutura do município esse recurso vai ser para várias ruas que vão receber asfalto e outras ruas vão receber calçamento é um recurso que a gente vai investir no deslocamento do pessoal das mais diversos bairros para o centro via asfalto ou rua calçada e a saúde do município vice-prefeito tem esse convênio tem uma fundação importante lá que cuida da saúde dos habitantes como é que estão as contas os repasses da prefeitura estão em dia para a fundação de caridade lá de Quaraí hoje a fundação hospital de caridade de Quaraí é um hospital modelo da metade sul do estado do Rio Grande do Sul inclusive tem gente que vai consultar lá vai fazer exames e tal de barra do Quaraí Uruguaiana Alegrete e cidades vizinhas quando o livramento teve aquela vez que fechou a Santa Casa de Livramento muitos partos foram realizados no município de Quaraí nós temos investido muito na questão do hospital de caridade de Quaraí em torno nosso orçamento é em torno de 43 milhões e o ano passado a gente investiu mais de 6 milhões e meio no hospital de caridade de Quaraí então são recursos próprios do município através de um convênio uma parceria que a gente tem com o hospital para que a gente possa esse hospital ser um modelo na região da fronteira oeste Dentro da associação e como parte da fronteira oeste do estado como é que Quaraí quais são as principais demandas do município? As principais demandas recursos na área da saúde na parte de infraestrutura a parte financeira hoje no município a gente tem total controle nós a final de abril pagamos a metade do décimo terceiro a gente já tem a segunda parte do décimo terceiro já tem está garantida nós vamos pagar no início no final de novembro ou início de dezembro a segunda parte do décimo terceiro e a gente tem esse investimento que são 2 milhões do Badesul mais 350 2 milhões do Badesul 350 mil de contrapartida do município a gente já tem garantido já tem reservado esse recurso para contrapartida e mais os recursos para o décimo terceiro a gente já tem reservado e quando começam essas obras aí nas estradas da região o calçamento? o processo de licitação deu início deu início não teve ninguém nenhuma empresa se habilitou para o assolto e nós estamos lançando de novo mas a parte de calçamento já inicia agora no início do próximo mês tá certo então conversamos com o vice-prefeito do município de Quaraí para o Fala Município fim de semana chegando e muita gente aproveita para fazer turismo nesta época do ano a Serra Gaúcha é uma das regiões mais procuradas pelos visitantes principalmente em função das atrações de Natal então hoje a gente apresenta algumas delas aqui falando do município de Canela e quem conta um pouquinho mais sobre as atrações da cidade é o diretor de cultura da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela Tiago Mello boa noite bem-vindo aqui ao Panorama o destaque de Canela nesse período é o projeto Sonhos de Natal tem uma programação bastante ativa isso desde o dia 4 de novembro até o dia 14 de janeiro nós temos esse evento em Canela que é o 30º Sonho de Natal já é um evento bem antigo e muito esperado não só pela comunidade porque muitas pessoas se envolvem nesse trabalho nos espetáculos nas atrações mas pelos turistas também que vêm visitar então é um dos eventos mais importantes que existe na nossa cidade inclusive amanhã é a noite mais esperada sim amanhã é a noite mais esperada de todo o evento porque é a chegada do Papai Noel é um espetáculo grandioso em frente à Catedral de Pedras que recebeu uma nova iluminação desde agosto mas ela já está muito bonita mas amanhã é um dia super especial uma noite especial porque conta com um concerto com bailarinos com teatro com projeções mapeadas com a chegada do Papai Noel que é super tradicional que ele desce de rapel da Catedral com seus amigos seus duendes papai noel radical é um papai noel bem de aventura como Canela gosta não chega de treinar não não ele desce da igreja certo interessante também destacar que ao contrário do que acontece em Gramado lá em Canela toda a programação de Natal é gratuita? a edição desse ano do Natal toda ela é gratuita todos os espetáculos oferecidos para a comunidade ou para os turistas toda ela é gratuita então as pessoas não vão desembolsar nenhum centavo para assistir qualquer atração do evento e vai até quando? o evento vai até o dia 14 de janeiro a programação se concentra mais nos finais de semana com a parada a parada de Natal a parada de Natal é um ponto alto do evento porque ela é bem interativa com os visitantes com a comunidade são vários personagens do amigos do papai noel brinquedos bonecas gnomos ursos e é um desfile que sai da catedral e vai até a casa dele que se concentra na praça além disso tem show de luzes à noite tem mapping na igreja tem concertos de música no multipalco é uma programação bem interessante para todo mundo variada fica então o convite para os turistas darem um pulinho em canela também isso mesmo apareça em canela que vocês vão gostar bastante muito obrigada Tiago pela entrevista boa noite sucesso obrigado bom a gente continua falando de turismo na Serra Gaúcha mas agora o foco é gramado na cidade já se respira e como o clima natalino tudo graças ao Natal Luz o super evento que atrai milhares de turistas todos os anos atrações não faltam nem programas para todos os gostos e bolsos o clima de natal está nas ruas nas lojas no sentimento das pessoas de sonho realizado sabe quando você consegue realizar um sonho da sua vida de ver um lugar tão bonito tão bem planejado é isso nesta época do ano gramado esbanja nas cores e nas luzes rouba sorrisos e exala gratidão aqui a gente teve um acolhimento um calor humano das pessoas os gaúchos são muito carinhosos em 20 dias mais de 200 mil pessoas visitaram gramado este ano o Natal Luz começou no dia 26 de outubro e vai até 14 de janeiro do ano que vem a expectativa é de que mais de 2 milhões e meio de turistas assistam aos espetáculos e elas se permitem tudo aqui em gramado elas voltam a acreditar realmente na magia do Natal elas chegam aqui e fazem coisas que não fazem nas suas cidades portanto elas tem um momento único neste Natal este ano são 81 dias de pura magia e aí ninguém nunca mais esquece os espetáculos acontecem todos os dias em pontos distintos da cidade no início da noite na fachada do palácio dos festivais a engrenagem de uma fábrica de energia simula o acendimento das luzes da cidade um misto de magia e realidade onde o público é protagonista tem uma usina de Natal montada lá e os personagens cada um responsável por um ponto precisam fazer acender não funciona a usina e eles pedem ajuda para o público aí o público vai ajudando e vai alimentando meu velho é uma festa no final as pessoas vêm porque lá acredita se quiser também né a poucas quadras do centro um desfile de Natal rouba a cena carros alegóricos temáticos ganham a pista e contagiam o público o ponto alto se dá com a chegada do Papai Noel num grande trenó acompanhado de uma nevasca artificial o que acharam da neve maravilhoso Pernambuco Pernambuco Garanhuns a senhora muito bom muito bom muito bonito e a senhora só uma palavrinha um espetáculo é excelente gostando da neve gostei demais muito da neve muito da neve neve aí encantando os turistas sempre um lindo espetáculo Natal Luz de Gramado mas para quem vai passar o fim de semana em Porto Alegre uma boa pedida é aproveitar a reta final da Feira do Livro então vamos ver quais são os destaques da programação quem traz as informações é a repórter Clarissa Lima que volta a falar direto lá da Praça da Alfândega e contigo Clarissa Dalva ainda tem muita coisa boa para acontecer no último final de semana da Feira do Livro um dos destaques da programação é o escritor africano Wouli Soyinka no domingo o autor participa de uma conferência às dez e meia da manhã no Teatro São Pedro com tradução simultânea e autógrafos ao meio dia no mesmo local mas atenção são necessárias senhas para acessar a palestra e elas podem ser retiradas amanhã a partir das dez horas no balcão de informações aqui da Feira do Livro e também no último domingo de Feira do Livro para encerrar vai ter carnaval vai ter samba Dalva é isso mesmo o bloco do Zé só não vai quem não quer vai arrastar a multidão a partir das sete da noite e a saída vai ser aqui na tenda da Passárgada não dá para perder é com vocês aí do estúdio tá certo Clarissa fim de semana encerramento da Feira do Livro vai ser animado então vão a seguir você fica com o debate TVE que hoje fala sobre a terapia holística um ótimo final de semana boa Feira do Livro a todos e até segunda às 7h15 Tchau Tchau